E aí, graxeiras e graxeiras, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de mostrar uma coisa que vocês estão pedindo aí faz um tempinho. Manutenção na joinha? Manutenção na joinha. Pra quem não sabe, essa é a joinha. É a nossa Fiat Toro Raiz. Isto! Vou deixar um card aqui em cima pra quem não tá entendendo nada do que a gente tá falando. Teria um vídeo só dela até agora, né? Dois, eu acho, né? Que a gente mostrou lavando e tudo mais. Dois vídeos. Mas eu vou deixar uma playlist aqui em cima, que tem playlist da joinha, pra quem quiser acompanhar. E no vídeo de hoje, o que vai acontecer? A gente tá sentindo uma dificuldade aqui, quando a gente tá andando com a joinha. Lógico que tem muita coisa pra fazer, mas a gente vai fazer aos poucos. E uma das coisas que tem incomodado bastante é a questão da fumaça, que por conta do assoalho, né? Que é uma coisa que incomoda também. Por conta do assoalho, por conta do escapamento que tá furado, então tá entrando fumaça ali dentro e isso não é bom pra nossa saúde. Não é bom também, né? Deixar o carro desse jeito. Então, aos pouquinhos, a gente vai melhorando. E hoje é dia de trocar o escapamento desse carro aqui. O Charles vai até lá, vai acabar gravando com o celular, que a gente não vai conseguir levar a câmera. Então, provavelmente, o áudio aí não vai tá muito legal. Mas vai dar pra vocês terem uma ideia aí do como que vai ser feito pra trocar o escapamento. Já cheguei aqui na casa do escapamento. Não vai ter jeito, tá? O escapamento tá bem ruim mesmo ali. E eu vou mostrar pra vocês aí como é que tá aí, pra o sistema nem desce. Eu pensei que daria pra salvar, mas não dá. Vai ter que trocar tudo aí. Então, o escapamento sai daqui, né? Sai daqui. Olha como tá podre aqui. Isso aqui nós vamos resolver logo, logo. Sai aqui e vai lá pra trás. Então, o que a gente vai trocar? Esse pedaço aqui, porque olha como é diferente. Esse aqui, ó, é de Uno. Tá vendo que essa curvinha aqui, ó? Ela é diferente daquela, é bem maior. Então, o escap sai aqui. E por onde tá vazando? Tá vazando aqui. Aqui tá vazando. Daí entra bastante fumaça pra dentro do carro. Aqui também tá vazando. Aqui também tá vazando. E tá esse barulho horrível no carro, né? Então, eu vou trocar essa parte. Aquela outra parte. E aí ele vai parar de bater também, né? Porque ele tá batendo aqui, ó. Como esse carro tá podre, hein? Olha só. Ele tá bem podrinho, pessoal. Olha aqui, ó. Tamanho do buraco. Eu ia pegar um tétano aqui também. É... Na beca que eu sou vacinado. Mas é... Aqui a gente vai ter que refazer tudinho, tá? Então, o carro tá no elevador. A gente já tá fazendo o trabalho. Removendo o escapamento antigo, furado e colocando o escapamento novo. Isso aqui é tudo água do combustível, ó. Que saiu no chão aqui. Por isso que apodrece tudo. Porque ele vai acumulando e vai apodrecendo por dentro. Então, por isso que a cada tempo tem que trocar o escapamento silencioso pra... Porque ele junta essa umidade aí, né? Então, o que acontece? O combustível queima. O que não queima do combustível vem. Corre aqui no cano de escape. E chega aqui. E fica acumulado aqui dentro do silencioso, né? Do abafador de silencioso lá. Que são essas duas peças aqui, ó. E falando em valor, fica mais ou menos aí... O serviço todo aqui com os dois sistemas aqui no lugar. Mão de obra. Um em 180 reais. Já colocou a primeira parte. Ó, é um serviço bem rápido, tá? Dependendo do carro. Porque aqui, estamos aqui mais ou menos aqui uns... Sei lá, uns 15 minutinhos. Já colocou aqui. E já tá colocando por quê? Que ele vai se montando, ó. Ele tem esse encaixe aqui. Tá vendo aqui? Ele tem um tipo encaixe que depois ele vai pôr uma abraçadeira. Que encaixa nessa outra parte. Com a abraçadeira, passa uma massa de... Vai massa de vedação, né? Vai uma massinha de vedação aqui. Como se fosse uma cola própria, né? Pra escapamento. E... E aí, legal, né? Você vê, ah, o carro é tudo podre. Não vale a pena pôr o escape? Claro que vale. Justamente porque o carro já tá feio, podre. Então, se a gente deixar ele deteriorar mais ainda, é pior. Então, tudo que for possível de a gente consertar, com certeza vale a pena. E outra coisa também que interfere, né? O escapamento totalmente aberto ali, é o consumo de combustível, né? Como ele fica direto ali, ele... O motor vai trabalhar diferente, o consumo do combustível vai aumentar. E é feio, né? Como eu já falei, o voído fica feio. Olha só ali, que bonitinho que vai ficar ali, hein? Ficar pra fora ali, o originalzinho. Ah, Charles tá gastando 180 reais num escape, num carro feio. Ele disse, não, olha, ó, vai ficar novinho, ó. É uma coisa menos pra gente consertar, ó. Zerado, zerado. Ó, olha aqui, ó. Original. Então, é uma marca aqui que... Não é original, mas é uma marca aqui que deixa semelhante ao original. Fabrica igual ao original. Fabrica igual ao original. Olha só. O escapamento desse dura, média, um ano e meio a dois anos, tá? Isso vai depender do combustível que você utiliza no tanque. Então, eu tô aqui debaixo do carro, acontece. Aqui agora a gente tá direcionando todo o ar. Todo o ar do... Do... Do escapamento. Possível vazamento. Tudo pra fora do carro. Ele vem, 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 vem. E acaba aqui. Acaba aqui, ó. Qual que é a minha ideia? Eu já comprei o sualho, já vou mostrar pra vocês. Assim que eu chegar na oficina, eu já mostro pra vocês ali. Eu já comprei o sualho pra trocar daqui. Só que vai demorar aí bastante tempo. Vai ter que fazer caprichadinho. Você sabe que a gente gosta de fazer bem... Bem puxando ali, voltado pro sistema correto, né? Porém, eu tô sem ver, sem tempo agora. Eu tô pensando... Com certeza eu vou fazer isso, tá? Eu tô pensando em fazer um remendinho aqui. Fazer um remendinho aqui. Tampar esses buraquinhos aqui. Tampar esses buraquinhos aqui. Pra evitar aí, pra melhorar. Mas, assim, é provisório. Tô pensando, não sei se eu vou fazer isso, tá? Tô pensando só pra gente melhorar essa gambiarra que tá aqui. O sualho já tá novo lá, vamos ver. Já voltamos lá na casa de escapamento. Deixa só, ó. Antes de... Já vou se justificando ali do trabalho que a gente vai fazer na joinha. Mas tá aqui, ó. Esse aqui é só as folhas do assoalho, tá? Comprei bem novinha. Comprei os dois lados já. Só isso aqui é água do nível. Isso aqui é água do nível da obra, tá? Tem acontecendo obra na oficina também. É mini casa. Então pra pôr esse assoalho aqui, demanda um pouco mais de tempo, um pouco mais de capricho. E alguns materiais aí, tipo vedação, solo, tudo mais, que a gente não tem no momento. E a gente tá sem esse tempo pra poder encostar a joinha, pelo menos em umas duas semanas, pra fazer esse reparo. Então a gente vai fazer um reparo provisório ali nela. Aí vocês me perguntam. Lógico, a fumaça tá entrando pelo escapamento, que tá furado, que tava, né? Que o Charles vai trocar. Mas aí eu te pergunto. Isso aqui. Isso aqui. Pelo amor de Deus. Tem vários furos no assoalho. Então é óbvio, né? Que isso aqui também tá ajudando pra entrar fumaça aqui pra dentro do carro. Mas é aquela coisa, né? A gente vai fazer aos poucos. E de momento a gente vai improvisar aqui. Lógico que não é o mais correto. Mas é o que dá pra gente fazer no momento. Pra quem não acompanhou, a gente já mostrou. Isso aqui tá bem pior. A gente já lavou, já deu uma ajeitadinha nela. Mas aos pouquinhos a gente vai arrumar. Agora eu vou mostrar pra vocês o improviso. que o Charles vai fazer um molde agora. Mostra aí o molde. Não, esse aqui já é a peça. Como assim? Esse aqui já é a peça que eu vou pôr aqui. Ah, um papelão? Isso. Não, papelão não. Aqui eu peguei um papelão bem duro, né? É... Aí eu vou pôr aqui. Agora a gente coloca o carpê certinho. Acho que já vai evitar. Não. Não vai não? Não. O que vocês acham? Deixa no comentário aí. Não, papelão não. Você tá louco? Então tá. É... Eu fiz esse molde aqui. Eu sei que não é o trabalho mais correto. Não é o trabalho que eu gostaria de estar fazendo. Mas não dá. Olha aí, ó. A obra aí. Tem obra acontecendo. Tem um carro de cliente ali do lado. Tem outro carro aguardando revisão. Isso aqui tá nos incomodando. A gente precisa fazer um... Um reparo. Rápido e imediato. Só pra gente não... Ah, só pra ficar melhor, né? Até a gente poder encostar ela e fazer o correto, tá? Então eu fiz esse molde aqui. Já fiz uma... Uma chapa. Fiz alguns recortes aqui necessários. Uma chapa grossa. Já tá meio que pintada. Tá ponteada dos dois lados. Então eu acho que esse molde aqui vai colpear essa chapa. Beleza? E aí... É... Eu preciso só remodelar ela melhor pra fixar lá no suário. Cortar tudo lá. Passar uma tinta lá antes. E aí fixar isso aqui lá. Beleza? Então... Agora eu vou terminar de moldar aqui. Vou limpar aquela parte da sua hora. E a gente já mostra pra vocês como é que vai ficar. Vou lhe ver que o Charles tá me chamando agora. Porque ele falou que ele tirou só o que tava podre. Então vamos ver o que que é que tava podre ali. Tirei só as partes que tava mais podre, tá? Não tirei tudo que tava podre. Senão não ia sobrar nada. Então tirei só esse pedacinho aqui pequeno. Que tava mais podre. Ainda tem mais um cantinho lá. Mas lá eu vou passar só um... Um... Esse cons... Esse conser... Como é que é? É... Que muda aí o ferrugem pra fundo, né? Gente, isso que vocês tão vendo aqui, ó... É o chão da oficina, tá? É, esse é o chão da oficina. Tem um tapetinho ali só. Isso que ele tirou só o que tava podre. Só aí que ela... Só o que tava mais podre. O menos podre eu deixei. Tipo, aqui eu deixei, entendeu? Eu tô passando... Esse... É uma espécie de um zarcão. Na tonalidade de cinza. E aqui em volta, só a hora que a chapa vai encostar na outra lá. Lá dentro também passei. E depois que a gente fixar no lugar lá, a gente dá uma pincelada em tudo daí. E muitas pessoas devem estar vendo e se perguntando. Nossa, mas por que que vocês tão fazendo isso, né? Tipo, uma chamada gambiarra que o pessoal fala aí. Mas é que assim... É... Não tem problema nenhum. Você fazer uma gambiarra. Desde que ela seja bem feita. Nesse caso aqui, a gente acha que tá ficando perfeitinho. Mas lógico que a gente vai arrumar. Vai deixar o negócio certo. Mas de momento é o que tem. Então é... Pra gente não ficar dando com o carro. Entrando fumaça dentro do carro ali. Que tava prejudicando a nossa saúde. Então a gente vai fazer isso. E... Vai dar certo. Então se tiver que fazer aí algo improvisado aí na sua casa. Faça. Mas faça bem feito que vai ficar bom também. Com certeza a gente queria fazer o correto. Mas isso vai envolver um pouco mais de dinheiro. Um pouco mais de tempo. E... E a gente não tá sem condição agora. Então... Eu fiz aqui de uma forma que... Que vai... Tipo assim... Segurar um tempo. Entendeu? O sualho já tá ali. Como a gente já mostrou pra vocês. Então se aguentar mais um tempinho aí tá ótimo. Ah, mas e o tempo que você tá levando pra fazer isso e tal? Isso aqui foi o quê? Praticamente uma tarde de serviço. Né? Se fosse pra gente colocar o assoalho lá mesmo... Seria dias. Seria dias. E a gente não pode ficar sem esse carro aqui. Porque no momento é esse carro que tá fazendo a correria aqui da oficina. E o que é isso daí que você tá colocando? Isso aqui é... Uma manta asfáltica. Que eu tô colando aqui. É o... A gente encontra no material de construção. Ela custa em torno de... Essa eu paguei bem baratinha. Deu R$25. Então... É... Como aqui, onde eu fiz os pontos de solda. O certo era passar um KPO ou um tratamento da lata mesmo. Só que se eu passar. O dia que for fazer a troca do sualho. Pra realmente fazer o correto. Vai ser muito mais difícil. Então eu tô colocando isso aqui. Que ele tem uma vida útil menor. Lógico, né? Pra esse... Pra essa atividade. Mas ela já vai aqui dar uma vedada. Cuidado. E uma vedada aqui. É... Nos possíveis pontos. Onde não pegou a solda. Finalizou. Tudo só ali no lugar. Banco já coloquei no lugar. Passar um aspirador nele agora. E... Colocar o carpê. Então... Espero aí com... Com esse reparo aqui. Improvisado. E o escapamento todinho novo. Seleciona aí o problema. Então esse vídeo vai finalizando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. E... Vamos ver. A gente vai testar aí nos próximos dias. E aí a gente conta pra vocês aí no próximo vídeo. Pra mostrar assim... Se deu certo ou não. Essa adaptação aí que a gente fez. Então... Pode falar. Realmente tava nos incomodando aí. É só aquele cheiro mesmo de... De motor indo pra dentro do carro ali. Isso não é muito saudável, né? E aí... Espero que deu tudo certo, né? Então se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar seu like aí pra gente. Que é muito importante. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E compartilhe esse vídeo com um amigo. Mostra pra ele que é possível você fazer um reparo... Instantâneo, né? E... E vai dar certo. Então até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.